Sou a noite como que eu cheguei, mas outra vez a presença meu vai andar. Sou a noite como que eu cheguei, mas outra vez a presença meu vai andar. Sou a noite como que eu cheguei, mas outra vez a presença meu vai andar. Sou a noite como que eu cheguei, mas outra vez a presença meu vai andar. Sou a noite como que eu cheguei, mas outra vez a presença meu vai andar. Sou a noite como que eu cheguei, mas outra vez a presença meu vai andar. Sou a noite como que eu cheguei, mas outra vez a presença meu vai andar. Sou a noite como que eu cheguei, mas outra vez a presença meu vai andar. Música 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 Música